Bom dia, gente! A pedido de uma inscrita aqui no meu canal, a Maria Ribeiro, vou estar ensinando aqui como colocar o parafusinho pra colocar a argola, tá? O pano de prata em uma peça e também as anteninhas da borboleta. Segue aí, gente! Gente, ó, acabei de desenfortar. Vou mostrar pra vocês como eu vou colocar esse panozinho. Esse daqui, tá? Aqui. Vou colocar mais na frente possível, tá? Não pra trás pra não ficar encostado na parede, já que é pra colocar o pano de prata, tá? Ó, presta atenção. Eu não vou rodando logo, tá, gente? Não vou rodando logo. Vou tentar aqui ver onde é o meio, mais ou menos aqui. Ó! Vocês vão fazendo logo o começo assim, ó. Roda pra um lado e pro outro, ó. Certo? Vai rodando do lado pro outro. Até você ver que tá suficiente pra poder você rodar pra encaixar. E tem gente que já faz rodando, então não faça, tá? Ó, pro lado pro outro, pro lado pro outro. Deixa eu ver se já dá, ó. Já. Então pronto, ó. Vai rodando. Vai rodando. Ele vai entortando e você vai alinhando, tá? Ó. Chegou no limite? Pronto, gente, ó. Mas eu vou dar a sugestão de vocês botarem ele pra trás, tá? Ó. Que é pra não ter perigo quando tirar o pano de prato. Ele sai. Pronto? Ó. Bem firmezinho. Outra parte. A antena da borboleta, ó. Esse é o arame galvanizado número 18, tá? Ó. Viro ele no limite. Tá vendo aqui? Você vai pegar o alicate, ó. Vai apertar aqui, ó. O máximo que der. Vai ficar torto aqui? Vai, tem problema não. Ó. Você segura aqui no alicate. Virou pra cima, ó. Fez a anteninha, tá vendo? Virou. Dobrou. Quando você dobra, ele fica assim. Quando você for colocar na borboleta, você vai... Tipo, aqui a borboleta, lá com gesso, você coloca aqui, aqui, ó. No gesso. Essa ponta. Então não vai ter perigo dela cair, tá? Pronto. Bom, gente, mostrando como é que fica aqui a antena, tá vendo, ó. Que eu acabei de desenformar. Tá aí a presilha, a antena, ó. Aqui é daquele outro modelo, tá, ó. Quando que a presilha fica bem encaixada, tá, gente? Aqui, ó. É esse modelo, tá? Já vou desenformar, ó. Tá vendo, ó. Aí não tem perigo de cair, não tem perigo de arrancar, tá? Tchau. 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 Tchau.